Olá! Brincos da moda e colar de personalidades. São dois acessórios legais que criam um efeito visual diferente nos seus looks e não custam caro. O colar pode ser um grande amigo da mulher, principalmente se você for viajar. Tenha pelo menos um grande e marcante. Multiplica as peças do seu guarda-roupas, criando a ilusão de muitos looks. Combine com peças mais simples ou com menos informação. Já o brinco diferentão pode ser grande, marcante e imponente. Sabe aqueles brincos que parecem mais um lustre com seus penduricalhos? É assim que o brinco deve ser, a não ser que a sua personalidade seja mais discreta. Mas se você gostar de ousar, use um desses, seguindo as mesmas regras do colar. Com roupas mais limpas, sem muita informação e de preferência com cabelo preso, para que o seu brinco seja a estrela do seu look. Minha ajuda fica por aqui na CBO, a TV que você se vê.